Marcos Leonardo, menino da vila, promessa do futebol brasileiro, agora é jogador do Benfica. E minha gente, o que me mandaram de mensagens nas últimas horas no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, pra falar sobre a temática e cá estamos pra debater e trocar essa ideia com vocês. Eu digo trocar uma ideia porque eu vou falar, é óbvio, a minha opinião sobre a negociação como um todo, sobre o jogador, enfim, sobre encaixe no Benfica, sobre vários temas aqui, mas eu quero ouvir de vocês também. Especialmente o adepto benfiquista que me segue, qual é a expectativa de vocês pra essa contratação? Tem muito torcedor do Santos por aqui também, falem um pouquinho com os torcedores do Benfica, troquem uma ideia sobre o Marcos Leonardo, muita gente que acompanhou o Marcos Leonardo também agora no futebol brasileiro, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu vou trazer aqui pro nosso debate e até pra dar minha opinião, três pontos importantes. Vamos falar dos valores da negociação e quanto isso é relevante ao Benfica, pro Santos e quanto também é importante pro próprio jogador. Vamos falar sobre as características do Marcos Leonardo, será que ele se encaixa nesta equipe do Roger Schmidt? Quais são as valências que ele vai trazer pra agregar? Será que é um jogador que já vai chegar pra dominar a posição, ser titular absoluto? Vamos trocar uma ideia sobre isso e vamos trazer também um ponto, por último, que não é menos importante e que, aliás, eu acho que é um dos mais importantes, é de como o jogador não pode se queimar ou ser queimado neste processo, porque há uma expectativa muito grande pelo valor que foi pago, mas há também algumas red flags, como se costuma dizer os termos hoje em dia, que a gente precisa levantar aqui e questionar também o envolvimento de muita gente no entorno, no staff, na comissão técnica do Benfica, pra que essa expectativa não vire frustração. E temos alguns exemplos recentes de situações não iguais, mas similares, de jogadores que chegaram, não contribuíram e que acabaram deixando os encarnados. Portanto, a gente vai trazer todo esse panorama e eu acho que é importante a gente começar com os valores, né? O Marcos Leonardo tem 20 anos, é um centroavante, é um atacante de área, número 9, e que custa aí pro Benfica, nesse momento, 18 milhões de euros. O Santos tinha 70% dos seus direitos econômicos, 30% pertencia ao jogador e os seus empresários e o Benfica vai adquirir 100% com esses 18 milhões de euros, um contrato de 5 anos. Queçada, é caro pro Benfica? É. O Benfica, nos últimos tempos, tem comprado jogadores na casa dos 20, um pouquinho mais que isso, enfim, milhões de euros, até porque o Benfica tem vendido muito bem os seus atletas e tem angariado muitos fundos, né? A situação do clube hoje é saudável financeiramente e tem feito essas compras. Mas não se engane, torcedor que não acompanha muito o Benfica, em achar que 18 milhões de euros é normal. Quando o Benfica investe 18 milhões de euros, é porque ele espera um retorno esportivo e não apenas potencializar o jogador, algo que o Benfica vem fazendo nos últimos anos, para depois ter um retorno financeiro. E é exatamente a nível dessa oportunidade que o Benfica foi buscar o Marcos Leonardo. Se projetava no Brasil, torcedor benfiquista, que o Marcos Leonardo seria vendido por mais, uma quantia superior a esse valor. O fato do Santos ter sido rebaixado é fundamental nesse processo e até por isso eu acho que o Benfica foi bem na questão da oportunidade, né? Conseguiu baixar um preço, conseguiu ter um preço mais acessível num jogador que seria vendido por mais e tinha mercado na Europa para isso. E não só na Europa, no próprio futebol brasileiro, né? Se a gente pegar algum recorte de comparação, que eu acho que nem é justo, porque não gosto de comparar nesses moldes, mas a gente teve o Beraldo e o Moscardo agora sendo vendidos para o Paris Saint-Germain, jogadores que não são atacantes, não são fazedores de gol, por valores superiores ao Marcos Leonardo. E se a gente pegar as grandes promessas do Brasil em termos de atacantes, de centroavante, tanto o Hendrick, que é mais novo, tem 17 anos, quanto o Vitor Roque, que tem 18 anos, não estou comparando qualidade de jogadores, mas estou colocando no balaio de atacantes. Aí a gente vê uma disparidade muito grande de valores, o Vitor Roque podendo chegar, inclusive, a 74 milhões de euros para o Barcelona. Então 18 milhões de euros é um valor acessível para aquilo que se projetava ao Marcos Leonardo, e obviamente que esse valor tem a ver com a necessidade do Santos de vender o atleta agora. Foi bom para o Santos? Acho que sim, especialmente por alguns fatores que aconteceram no final da última temporada, algumas rusas que a gente já vai falar aqui um pouquinho mais para frente, e também porque o Santos precisa do dinheiro agora, até pelas cotas de televisão, pela situação que o Santos vai encarar em 2024, não é fácil para o Santos estar na Série B e vai utilizar bem esse valor. Importante para o Santos, então, nesse momento. Foi bom para o Marcos Leonardo? Acho que sim, se ele souber aproveitar a oportunidade, porque o Benfica é um time que potencializa jogadores e que depois pode ser o primeiro passo no futebol europeu para passos mais ousados, ou para maiores atmosferas, tubarões do futebol europeu. O cara ir bem hoje no Benfica significa que ele estará numa vitrine muito apetecível para dar um salto e depois ir para um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester City, um Manchester United, um Bayern de Munique, enfim, clubes com um poderio financeiro ainda maior. Então, para o jogador foi muito bom. E, obviamente, que o Benfica não vai pagar R$18 milhões de imediato, vai parcelar esse valor. Aliás, por meio do seu diretor esportivo, o Benfica foi captar recursos também em solo brasileiro e, por isso, viu essa oportunidade. Nós estamos falando da negociação do João Vitor com o Vasco, do Lucas Veríssimo com o Corinthians. Um dinheiro vai entrar de imediato e esse dinheiro vai ser realocado nessa aposta de uma das promessas do futebol brasileiro. Muita gente aponta o Marcos Leonardo como uma opção viável para ganhar chances na seleção brasileira nesta próxima década, neste próximo ciclo, vamos colocar dessa forma. E aí eu vou começar a falar um pouquinho das características do jogador, porque eu tenho acompanhado bastante jogos do Santos nessa última temporada e não só na temporada anterior também. E dá para a gente falar do Marcos Leonardo que ele não é o típico número 9 que guarda a posição. Aliás, em termos físicos, ele já não é esse jogador. Ele tem 1,74m e, na casa dos 85kg, é um cara muito forte, muito parrudo e que consegue, dentro dessa característica, também levar vantagem nos duelos individuais, mas não é aquele cara que gosta de jogar de costas para o gol, posicionado dentro da área, que vai fazer gols de cabeça, que vai estar lá, sempre vai ser o homem da finalização, do toque final. Ele se movimenta muito, ele gosta de jogar de frente para o gol e, até por isso, cai pelas beiradas, enfim, tem repertório no um contra um, gosta muito de conduzir a bola em velocidade, ou seja, na transição ofensiva rápida. Ele é muito importante, não apenas para ser o homem da finalização, mas o homem da condução e depois da distribuição. Ele aciona, muitas vezes, os seus companheiros e depois vai ser o homem da finalização lá na área. É um cara que, no um contra um, como eu disse, é forte, tem repertório na frente do goleiro, bate muito bem de esquerda, bate muito bem de direita e faz gols, realmente, de puro talento. Cavadinha, driblando o goleiro. Eu acho que, em termos de bola, de talento, dos centroavantes que o Benfica tem neste momento, até pelas características, ele é o mais talentoso. Arthur Cabral e Musa, jogadores mais posicionais. O Tensteggen é um jogador mais técnico e tático em algumas ações dentro de campo, mas eu acho que o Marcos Leonardo tem um olho diferente nesse sentido. Não quer dizer que vai se encaixar tão bem como outros jogadores que eu citei aqui, mas ele tem, realmente, algo diferente nesse quesito. No time do Roger Schmidt, especificamente, eu estou curioso para ver, porque eu acho que, como ele é muito forte fisicamente, numa das características do Benfica, do Roger Schmidt, que é a pressão alta e a pressão pós-perda, se ele conseguir se entender bem com as diretrizes do Roger Schmidt, eu acho que vai ser interessante, porque ele gosta, realmente, de ser esse cara mais combativo lá na frente, tem essas características e é forte fisicamente para entregar os 90 minutos dessa maneira. Obviamente que vai ter que ter uma adaptação à intensidade do futebol português, a intensidade do Benfica. Eu acho que isso vai demandar um pouquinho de tempo e um pouquinho de paciência. Eu não acho que ele vai chegar para ser titular, indiscutível, absoluto, desse Benfica, até por conta de dois fatores fundamentais, o encaixe nas dinâmicas da equipe. Ele vai chegar, basicamente, no meio da temporada, onde muitos processos já estão estabelecidos, ele vai ter que cortar caminho para se integrar nesses processos e mais do que isso, ele acabou de sair de uma temporada longa e desgastante com o Santos, com muitos, muitos minutos, muitos jogos nas pernas e agora está num período de férias e volta, basicamente, para fazer uma pré-temporada. Até por isso, o Benfica quer acelerar essa vinda do jogador, deve chegar nessa semana, quinta ou sexta-feira, aqui em Portugal. Mas a verdade é que, nesse primeiro momento, eu acho que o torcedor do Benfica, o adepto, vai ter que ter paciência, porque ele chega para mim para ser lapidado nesses próximos seis meses. Tem que estar machucado, é verdade, o Arthur Cabral não está tão integrado, talvez o Musa ainda seja negociado, mas eu vejo o Marcos Leonardo para se adaptar nesse primeiro momento, talvez ganhar uma certa importância, uma certa relevância, porque futebol tem dessas coisas, dependendo, o cara entra, marca um, marca dois, vai ganhando confiança, vai ganhando ritmo, vai se entrosando e a coisa acontece, mas no meu entender, ele é muito mais um jogador para ser adaptado e potencializado, pensando na próxima temporada. Vamos ver como isso acontece, como isso flui. Mas eu acho que dentro do que o Benfica procura de um centroavante, ele pode se adaptar nesse sentido. Eu vejo ele também com alguns movimentos parecidos, não dá para comparar em termos de totalidade, mas dá para a gente comparar alguns movimentos parecidos com o Gonçalo Ramos, especialmente ao ataque aos espaços dentro da área, ao ataque ao primeiro poste para receber cruzamento e também se movimentando nas costas da defesa. Vejo algumas similaridades e até por isso, talvez o aval do Roger Schmidt para essa contratação. E por último, e não menos importante, a gente falar sobre as tais red flags que muita gente tem levantado, né? Que tem a ver com o comportamento do jogador, com o foco e com a adaptação ao ritmo do Benfica, ao futebol português, especialmente sabendo lidar com as suas frustrações. O Benfica está contratando uma promessa do futebol brasileiro, que está acostumado a ser tratado como um dos melhores jogadores, tanto nas categorias de base da seleção brasileira, quanto também no próprio Santos. Era ídolo da torcida, ou é ídolo da torcida, menino da base, protagonista, acostumado a ser bajulado. E o Benfica está pagando 18 milhões de euros nesse atleta, mas não significa, e isso tem que ficar bem claro para o próprio Marcos Leonardo, que ele vai chegar e sentar na janelinha, como diria já o outro poeta do futebol. Significa que ele vai ter que lutar pelo seu espaço, lutar para que essa adaptação e esse período de pré-temporada, de chegada, seja mais curto, encurtar espaço, cortar caminhos, e significa também saber lidar com as frustrações de muitas vezes ter que ficar no início no banco de reservas ou ter que fazer funções que ele não estava acostumado a fazer no Santos. Tudo isso entra numa equação. Obviamente que isso vai do entorno do jogador, vai da personalidade do jogador, que é muito forte. A gente sabe que o Marcos Leonardo entende o tamanho do seu talento e isso pode ser uma faca de dois gumes para o muito bom, quanto também para o se achar superior e também vai para o entorno responsabilidade no staff do Benfica. Talvez o Luizão tenha uma parte muito especial de fazer o jogador entender o que é o Benfica e também saber lidar com essas frustrações que certamente irão acontecer. E o torcedor encarnado tem preocupações, porque não é bobo e pesquisa sobre o Marcos Leonardo, que teve problemas comportamentais num passado recente, inclusive frustrando muito a diretoria do Santos e parte dos torcedores por conta do seu comportamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Viagem para jogar contra o Atlético, chegou atrasado, quase não foi, enfim, a diretoria contemporizou, mas a gente sabe o que aconteceu. E mais do que isso, mais do que isso, tem também a questão de não aceitar bem o banco de reservas. E aí o cara pode começar, não estou falando que vai ser o caso, mas estou especulando porque a gente já viu acontecer, começar a se frustrar, treinar mal, não corresponder, achar que é injustiçado, receber o apoio de um monte de gente que fica no redor do cara falando, ah não, você é muito especial, treinador que está errado, enfim, e aí o cara vai caindo num buraco que depois é difícil voltar, é difícil recuperar o espaço, é difícil chegar e ter o sucesso que todo mundo espera que tenha dentro do futebol português. então esses são alguns alertas que a gente precisa ter. Vou pegar o exemplo do Gabigol e aí, obviamente que o Gabigol é muito, muito grande no Brasil, mas as pessoas precisam entender que quando a gente fala Gabigol aqui em Portugal, a torcida do Benfica tem um pouco de ranço realmente de tudo que aconteceu, porque o Gabigol nunca foi nem um terço do que ele foi, e muito menos que isso, no Brasil jogando pelo Benfica e muito tem a ver com a parte de saber lidar com as frustrações, a parte comportamental, a briga na ocasião com o técnico Rui Vitória, e briga eu coloco entre aspas, mas a falta de entendimento ali do que ele pensava que iria executar dentro do jogo, ou até mesmo entender que em alguns momentos teria que ficar no banco de reservas porque o Benfica era um timacho, escutem o Jonas falando sobre o Gabigol, vejam o que o Gabigol quando saiu do Benfica se tornou, e entendam como é uma situação complexa. Às vezes não é falta de talento, às vezes não é nem falta de comprometimento, mas às vezes é falta de cabeça e de tentar compreender uma determinada situação ou determinadas situações, e eu acho que esse é o grande desafio do Marcos Leonardo, porque talento, capacidade, eu acho que ninguém nega que esse menino tem, inclusive com perspectiva, volto a dizer aqui, de vestir a camisa 9 da seleção brasileira. Cabe a ele, cabe ao Benfica e a todo mundo que está envolvido nessa negociação fazer que o negócio dê certo, mas muito também vai na conta do próprio Marcos Leonardo. Portanto, vamos ver, para mim que trabalho com futebol português para uma televisão brasileira, para um canal brasileiro, é muito legal ver o Marcos Leonardo chegando no Benfica. A expectativa também é muito alta. Vamos ver se ele retribui dentro de campo e ansiosos todos aqui para ver qual será a data, o dia da estreia de Marcos Leonardo agora com a camisa dos encarnados. Meu povo, comentários, hein? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.